Sabe o que eu queria, pai? Sair daqui. Sair daqui? Como assim? Não entendi. Mãe, eu não quero que você se magoe. Mas é porque eu não tô me sentindo confortável aqui. Tô me sentindo numa gaiola, numa cela de prisão. Mas... Luciana, a adaptação do seu quarto não ficou boa, tá certo? Mas você prefere viver num hospital do que aqui, que é a sua casa? Não, mãe. Claro que não. Não é isso. Então, eu não entendi. Eu prefiro voltar pra casa onde morávamos. Eu quero morar na casa onde o papai vai viver com a Helena. Eu sei que isso pode causar transtornos e pode causar problemas também, mas... Eu não vou poder resolver. Eu tô sendo franca, mãe. Eu tô sendo muito sincera. É que aquela casa é grande, sabe? E também tem o quarto de hóspedes no térreo. Tem a entrada... Na entrada pro jardim. Enfim... Eu não vou precisar ser carregada como um bebê doente. Sabe? E também tem a sala de ginástica, onde eu vou poder fazer meus exercícios de fisioterapia. Se... Se não... Se não der, é... Tudo bem. Eu não vou insistir. Mas é porque eu tô pensando nisso desde que eu cheguei aqui. Eu tô pensando nisso desde que eu cheguei aqui. É isso que eu quero porque é uma maneira de apressar a sua recuperação. Não é? Então, Marcos, eu não sei. Por mim, tudo bem. O que você acha disso ser? Por mim também nenhum problema. A casa realmente é muito grande, filha. E... A Luciana vai ter... Vai ter a privacidade dela mais do que assegurada, mais do que garantida. A casa de hóspedes está sendo reformada agora. Ampliou-se o banheiro e foi feito até um anexo que pode servir pra enfermeira dormir. Ah, enfermeira, claro. Tem enfermeira também que tá sempre comigo aqui do meu lado, é. Mãe, se eu tiver que viver aqui, eu vou viver. Mas eu quero que vocês saibam que não... não é o que eu quero. Eu entendo, imagina. Agora, o problema também tem... Tem a Helena, né? Tá grávida, tá esperando o bebê. A Helena já não está mais grávida. Ela perdeu o bebê espontaneamente. Ela perdeu? Que pena, pai. Que pena, você tava tão feliz. Ah, filha, essas coisas acontecem. É. Eu sinto muito. Por isso que eu tive que ir com a Helena pra Búzios e acabei tendo que voltar correndo pra receber o doutor Calil. Eu sinto muito. Eu prefiro voltar pra casa onde morávamos. Eu quero morar na casa onde papai vem viver com a Helena. E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão Que em minha porta bate E eu Estou perto de você Ela perdeu o bebê espontaneamente Ela perdeu? Que pena, pai Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda estou Ainda estou...